Sente a adrenalina, dona Quando vês ouvir na zona Essa rima não abomina, essa rima não ilumina Tu és só a prima, dona O flow era de sabona Cada rima é rima, dona Os juras de Adamaia de cima dizem que a cena é divina Vires acima, dona Sinfonia, sintonia, sincronia com aquele hip hop que não dá de fuga Eles dizem vualá, quando eu trago blá blá Via é tipo rala na toga Meu flow é bala, é críticas, é máfia Vires, é embapé, sem chance Ganharam, niga, vale, te jame Quando é pra rima, mano, sabes, nunca descansa Pra ti é só mais barras, QB Não há dúvida que és o pior de todos em PT Ainda ontem tava ouvir o teu CD E partem-me todo com seu teu rap de PD Não sei como é que ainda vais à TV Foi grande a paródia, tua entrevista no CC Rapes querem cantar como TT Mas não conseguem convencer ninguém como o PP Da maia pra um chacalaca A drama a gente saca a faca Vocês ouviam aca flaca Eu tava no cubico, eu ouvia Marta a caca Eu estudei rosa, mota Vocês me goza a costa Quando a hip hop a voz é nossa Mandamos nesta merda como causa a nossa Topa os ninjas Curado com estes ninjas Topa os ninjas Curado com estes ninjas Topa os ninjas Curado com estes ninjas Topa os ninjas Imergidos das montanhas da ilha de roncho Os mestres da arte do oculto Quando ouvis aquele tic-tac Tlic-tlic-tlic-tlic-tlic-tlic-tlic-tlic-pau Falta-me um silêncio e dou na língua para fazer aquele bub Vim de mar, dito-se-mar Por isso é que acho que os tecionei à primeira e eu saio e começo a fumitar Vim de raro, puxo a vinha pelas bolas de cristal Isto não, nem fala outra língua, tenho lido mal Dito não, e agora que achou-se que eu tenho rimado Deita-lhe, foda-se o feeling, é da freestyle Lembra-lhe, queira-me dar o corte, eu vou pro trigo, tá? Pico-tá, de 70 horas de sorte, eu pago ao bing-jain Prima-lhe, deixa bancar o forte, eu largo o gym Fosse do risicárdio, toma da foca-se com uma mira no olho Tira-lhe na boca, espira-te agora, pira-se depois Sentir a corte ou vira o pescoço, tira-lhe uma foto ou a dinheira de onde? Gira-lhe que irónico, me vira em reta-lhe com o viro, ignora em martírio e duro Eu virei pop, pimba no flow, vires a coste, tu ira-me a todo Topa os ninjas, curado com estes ninjas Topa os ninjas, curado com estes ninjas Topa, topa, topa os ninjas Topa os ninjas, curado com estes ninjas Topa os ninjas, curado com estes ninjas Topa os ninjas, curado com estes ninjas Topa, topa, topa os ninjas Amém.